Olá pessoal, tudo bem? Bem vindos ao canal Hobbies Legais. Pessoal, aqui no sítio, olhando alguns vídeos na internet, o pessoal fazendo seus geradores eólicos, bastante ideia boa, legal que o pessoal posta, compartilhe, vai ser muito, muito bom mesmo, muito legal a gente vai olhando, e aí agora eu resolvi também fazer a minha aqui, até comprei já um alternador, não mexi ainda, não sei o que eu vou fazer com ele, se eu vou mexer, se eu vou tentar se aprender, sei que não é fácil, tem várias etapas para a gente conhecer, mas devagarzinho a gente vai fazendo os testes também, eu gosto de mexer com isso, eu adoro, e a gente vai brincando, mexendo, para ver o que dá, mas a questão é essa aqui, pesquisando, olhando o vídeo e tal, esses dias eu via, encontrei esse motorzinho que eu tinha aqui atirado, até estava no descarte já, a gente tem umas pedras aqui perto do meu sítio, e ali a gente tem algumas coisinhas que a gente não usa, a gente coloca ali, e aí estava esse motorzinho lá pegando chuva, faz muitos anos já, eu nem lembrava mais do que era, e agora voltando para trás, eu acho que era de uma porta de um carro, acho, não sei se eu tive um palho, acho que estragou a porta dele, não tinha força, alguma coisa foi tocado todo um lado, acho, e aí para mim a surpresa, eu pensei, não, eu vou levar esse coisinha aqui para ver se funciona ainda, mas bem desacreditado, porque se foi trocado, não deveria funcionar mais, se foi trocado, desacreditado, aí coloquei nessa bateria aqui, cheguei, para minha surpresa, esse motorzinho aqui saiu tinindo, saiu girando muito aqui, aí fui fazer o inverso, então, coloquei um LED aqui para ver, muito pessoal gira e tal, e aí outra surpresa, até vou calçar aqui, olha aqui, olha, mal gira, olha só, mal gira aqui, para minha surpresa, é um ótimo gerador de um gerador, olha só, que legal, né, fiquei tão contente, as pesquisas, a gente pesquisando, olhando e tal, e aí um material que já estava praticamente, que eu guardei, né, ficou meio separadinho, mas já estava lá parado, e olha só, aí antes eu medi aqui do motímetro aqui, coloquei nesse aqui digital, e girando assim, ele marcou 3 volts, 3 volts ele marca aqui, agora eu vou colocar nessa furadeira aqui, vou colocar aqui na ponta aqui assim, para dar uma giradinha, só que eu vou tirar o LED, né, porque eu não sei se que não vai queimar, né, e aí eu vou tentar, vou medir para ver quanto gera, mais ou menos, porque eu estava pensando que para fazer uma brincadeira, né, num catavento, colocar uma hélice, um hélicezinho, e colocar uns LED, alguns bicos de noite, fica legal, né, fica bem legal mesmo, o problema é que isso aqui, eu não sei quanto ele trabalharia aqui, girando, uma coisa, né, uma coisa que se for um motor de carro mesmo, de porta de carro, motorzinho, eles, é um, acho que foi um equipamento que foi preparado para não trabalhar continuamente, né, ele trabalha um pouco, para, e trabalha outro pouco, para, e, mas eu vou fazer para ver até quanto vai, uma brincadeira, né, então tá, agora eu vou medir aqui, vou pausar, para ver quanto, quanto ele gera, então, seguindo o teste, eu não consegui gravar o, eu queria fazer o testezinho aqui, para mostrar para vocês quanto gera esse, esse motorzinho que eu encontrei, e acabei não tendo o suporte para o celular, agora eu fiz uma gambiarra aqui e pendurei, até eu já tinha soldado lá, né, agora eu vou fazer novas mudanças no meu, no meu geradorzinho, vou, para o vídeo ficar completo, vou medir aqui a tensão então, de quanto ele vai marcar lá no multímetro, como eu não conheço bem, ele ia ser um geradorzinho, que ele marca, ele gera corrente alternada, mas ele acende uma lâmpada de filamento, é, então, eu vou botar no pontino aqui, no multímetro, e depois vou botar na alternada, para a gente ver, como eu sou um aprendiz, né, a gente está curioso, curiosidade, então a gente não tem bem certeza, então aqui eu coloquei um bico, coloquei um bico aqui, um bico desses mais, mais fraquinho, é um bico de um relógio, de um painel de um trator que eu tinha aqui abandonado, eu tirei, ele, eu não sei, aqui a gente tirar, senão eu ia tirar para olhar quantos watts tem, mas é pouco, não é muito, aqui então, o sistema do motorzinho aqui, ele é com engrenagemzinha, né, eu não tenho bem certeza, mas acho que era de um palio, que eu tinha, de um vidro elétrico, isso aqui, mas não tenho certeza mais, pode ser de outra coisa, então bora lá, vou botar aqui na furadeira, para a gente ver, quanto ele está gerando, vou encaixar aqui, vou dar uma apertadinha, vou puxar um pouquinho aqui, para dar certinho, e vamos ver, quanto gera esse motorzinho pequeno aqui, isso, a cara deu, a gente começa a ver um monte de vídeo, né, o pessoal fazendo, e eu gosto também, então a curiosidade vai batendo e a gente vai tentando algo, né, a gente vai conhecendo um pouco, aprendendo, tá bom, então aqui eu vou botar contra, contra, contra essa, o preto aqui, olha, eu dei meia rotação da furadeira, não foi muito, vamos ver lá no, aqui, quanto deu aqui, então, de energia contínua, que eu não sei se não é, acho que não é contínua, mas ele marca, 10, 10 volts, olha, como o biquinho passou de 12 volts, eu não sei se eu não vou queimar o bico, parece que deu umas falhadas, então, é, eu vou tirar o bico e depois eu vou medir, para ver até quanto ele vai aqui, não acolherei muito então, ó, vai 12 volts, eu não quero passar para não ter perigo de queimar o biquinho, tranquila, agora, então agora eu vou pausear aqui o vídeo e vou tirar desse bico aqui, não, primeiro eu vou fazer, eu, vamos trocar aqui, botar para alternado, vamos botar aqui em 50 volts alternado, bora lá, ele passa de 20, tranquilo, ó, não queimou, eu vou tirar aqui, vamos tirar esse biquinho fora aqui, vou tirar o outro aqui mais fácil, e vamos só medir a potência então, então, vamos botar mais pertinho aqui, então, bora lá, isso não pode estar certo, né, ali marca 250 volts e nem acolher muito, tá aqui marcada no 50, ó, vamos botar aqui 250 então, pode ser isso, ele marcou 100 volts ali, que incrível, né, acredito que seja tensão, corrente não, a tensão pode marcar, mano, aqui saiu fora, muito curioso mesmo, a gente fazendo os testes, a gente se surpreende, né, vamos lá de novo então, 250, tá marcado aqui, aqui marca então 100, cento e poucos volts, ó, se eu estiver correto, vamos trocar de novo para contínuo aqui, botar no 50 e vamos ver agora, o que que vai marcar aqui, bora lá, espera aí, foi, foi, botaram 50 aqui, é, passou do 10 aí, passou de 10 volts e ele bloqueou o ponteiro, engraçado, até deu interferência na minha florescente aqui, mas aqui é nos cabos, não tem nada a ver, acho que é aqui, pois é pessoal, olha só como marcou bastante, né, então tá aí, não entendo muito bem, mas tá aí as marcações, então, 45 volts, mais ou menos, né, 40, 45, tá na escala de 50 que eu coloquei, ó, tá correto assim o meu entendimento então tem que ser ali 45 volts e com bom vento com o gerador agora com no eólico quanto é que ele vai quanto é que ele vai dar então tá medido bora lá vamos lá fazer então os testes